A rodovia Raposo Tavares é o principal acesso a este antigo centro tropeiro. A segunda maior cidade do sudoeste paulista fica a apenas 60 quilômetros de Sorocaba. Na década de 20, Itapetininga desfilava seu orgulho. Nestas imagens raras, cedidas pelo Museu da Imagem e do Som da cidade, os moradores saudavam seu conterrâneo mais importante. Júlio Prestes de Albuquerque era governador de São Paulo, um líder que levou à política sua genética tropeira. O pai do coronel Fernando Prestes, que venceu a mão do Júlio Prestes, chamava Manuel Prestes de Albuquerque, foi para o sul, casou-se em Santo Ângelo, tropeiro. Num dia normal, a rua Quintino Bocaiuva era o trajeto das tropas, de bulas e de gado. Nos dias de festa, a cavalhada atraía a atenção da cidade. A representação do duelo entre cristãos e mouros era um espetáculo muito popular. 20 anos depois de registradas essas imagens, seu Luiz Piedade ainda tropeava. Nos anos 40, tinha a companhia do filho, seu Lauro, nas viagens até a divisa com o Paraná, para buscar mulas encomendadas dos tropeiros do sul. Aos 98 anos, seu Luiz fala pouco. Se anima quando recorda com a neta as canções que cantava para a família. No caminho da cidade, ninguém pode mais passar. Fizeram cerca de pau a pique, pau a arqueira de carrega. Já o seu Lauro narra com precisão as últimas tropeadas. Era 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Ia até Itanaré, os gaúchos traziam 500 mulas, e os gaúchos voltavam, a gente recebia a tropa, depois trazia para Itapetininga, passava por Itapeva, passava por Guri. Muitas das encomendas iam para as capitais. Foi chamada a Força Pública de São Paulo, que eles faziam a limpeza pública, era com bulo, com carreta, né? Daí vendemos todas as 500, né? Daí foi vendido para o Rio de Janeiro, 300 mulas. Seu Lauro fazia parte de um tropeirismo que tinha em Itapetininga uma substituta das antigas feiras de Sorocaba. A cidade cresceu e se modernizou, mas ainda aguarda uma tradicional e sofisticada ligação com o passado. Os animais que os tropeiros precisavam percorrer milhares de quilômetros para buscar, hoje são criados aqui em Itapetininga. Mas ao contrário dos moares trazidos para a feira de Sorocaba, estes aqui não são preparados para carregar mercadorias, mas para fazer mais confortável a vida dos donos. Hoje praticamente você vende essas mulas para o campo, para mexer com boi, as mulas de andamento trotado, alguma coisa para prova de raço e o resto é para lazer. Para agradar aos cavaleiros mais exigentes do país, este produtor investe no trato dos animais. As mulas pega, marchadoras, recebem cuidados com o que seus antepassados nem sequer sonhavam. Naquela época eles criam muito animal para serviço. Esse caso dos jumentos espanhóis e da tropa trotada era para fazer força. Então antigamente não tinha os caminhões, não tinha nada. Quem fazia força eram as mulas. Hoje você é muito voltado para o critério de qualidade. Em outras palavras, as mulas criadas aqui são de patrão. Algumas crias deste reprodutor. Juazeiro é o jumento da raça pega mais valorizado do mundo. Juazeiro praticamente não tem preço. Para poder conversar tem que começar a falar acima de um milhão de dólares. 60 anos atrás a família Piedade nem sonhava que uma mula pudesse custar tanto. O valor do animal estava ligado à sua força de trabalho, aliada à disposição do tropeiro de vender a tropa. Eu entrava aqui por Tatuí, Santa Adelaide, Morro Arto, Tatuí, Boituva. Toda cidade a gente parava para chamar freguês, né? Então tinha o pozo, vinha a freguesia, a gente vendia duas, quatro, cinco, dez. Fazia breganha, trocava um por outro, né? Com a industrialização, seu Luiz Piedade virou produtor de gado de leite. O filho, agricultor, ironicamente, chegou a ser caminhoneiro. Prefere os tempos das tropeadas. Era gostoso porque a gente vendia sem documento, sem nada. Só na palavra, que valia o fio de bigode. Eu sou tropeiro e adoro essa vida. Na casa da família Piedade, o fio do bigode é um valor que caminhão nenhum vai ultrapassar. A gente trabalhava honestamente, né? Os filhos viram que a gente lutava com sacrifício, né? O que eu sou hoje é filho de bigode. Ele falava, tem que ser honesto, correto, para ser feliz. Vai, meu coração de tropeiro, vai partindo a cada morada. Vai que o destino transforma o roteiro e a longa estrada é nossa morada. Vai por esse chão brasileiro, vai seguindo nova jornada. Vai que o destino é um bom dia.